Música Iniciamos o focinho inferior fazendo o anel mágico Dentro do anel mágico fizemos sete pontos baixos A segunda carreira fizemos sete aumentos, ficando com 14 pontos A terceira, um aumento e seis pontos duas vezes, ficando com 16 pontos A quarta carreira fizemos um ponto em cada ponto, ficando com 16 pontos E a quinta carreira, três pontos e um aumento por quatro vezes, ficando com 20 E a sexta carreira, quatro pontos e um aumento, ficando com 24 pontos E assim encerramos o focinho inferior Iniciamos o focinho com o anel mágico Fazendo seis pontos dentro do anel mágico E a segunda carreira fizemos um aumento em cada ponto Então na segunda carreira ficamos com 12 pontos A terceira carreira vamos iniciar com um aumento triplo Ou seja, três pontos no mesmo ponto Depois do aumento triplo, três pontos Faremos assim por toda a carreira Então três vezes faremos um aumento triplo e três pontos E ficaremos com 18 pontos Quarta carreira faremos um ponto em cada ponto dos 18 que temos Vamos para a quinta carreira fazendo um, dois pontos Um, dois, três, quatro, cinco Vamos repetir mais uma vez um aumento e cinco pontos Em seguida um aumento novamente E terminamos com três pontos Um, dois, três Agora a A sexta carreira Nós faremos três pontos Um, dois, três Vamos para um aumento Mais um, dois, três Quatro Cinco Seis pontos E vamos repetir mais uma vez um aumento e seis pontos Em seguida de um aumento e terminaremos com os três pontos finais Então repetindo o que fizemos na carreira de número seis Iniciamos com três pontos Depois fizemos duas vezes um aumento e seis pontos Daí mais um aumento e terminamos com três pontos A carreira número sete Fizemos quatro pontos Agora um aumento triplo São três no mesmo ponto de base E agora sete pontos Dois Três Quatro Cinco Seis Sete pontos Mais um aumento triplo E vamos repetir então Mais um aumento triplo E mais sete pontos Então são duas vezes Um aumento triplo e sete pontos Em seguida mais um aumento triplo E fechamos com três pontos Vamos para a oitava carreira Seis pontos Um Dois Três Quatro Cinco Seis pontos Um aumento E por duas vezes vamos fazer nove pontos e um aumento E encerramos com três pontos Um Dois Três Na Nona carreira já fizemos seis pontos Agora vamos para um aumento E por duas vezes repetiremos dez pontos e um aumento E encerramos com três pontos Iniciamos a décima carreira com sete pontos e agora vamos para Uma diminuição Diminindo quatro pontos Então já lacei dois Três Quatro pontos E fecho tudo de uma vez E sigo com um aumento E sigo com um aumento Seguimos com nove pontos Depois dos quatro pontos juntos Nove pontos e agora vamos para dois aumentos Um Um Dois aumentos Seguidos de dez pontos Vamos fazer um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez pontos E Dois aumentos E fechamos com Dois pontos Iniciamos Iniciamos a carreira de número onze Fazendo Um Dois Três Quatro pontos Uma diminuição Mais Um Dois Três Quatro pontos E uma diminuição Seguidos de um Dois Três Quatro Cinco Seis pontos Dois aumentos Um Aumentos Mais um Agora Mais três pontos E um aumento Mais uma vez Um Dois Três pontos E um aumento Seguidos de um Dois Três Quatro pontos Um aumento Então foi quatro pontos Mais dois aumentos E fechamos Com três pontos A carreira número doze Já fizemos Dezessete pontos Agora Um aumento Um ponto Mais um aumento Vamos para um Dois Três Quatro Cinco Seis Dois Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Quinze pontos Um aumento Depois dos quinze pontos Mais um ponto E um aumento E encerramos Com três pontos Um Dois Três pontos Iniciamos a décima terceira carreira Fazendo Dois pontos Um Dois Uma diminuição Seis pontos Um Dois Três Quatro Cinco Seis pontos Uma diminuição Mais Um Dois Dois Pontos E uma diminuição Repetindo O que a gente fez Na carreira De número Treze Dois pontos Uma diminuição Seis pontos Uma diminuição Mais Seis pontos Agora vamos para Um aumento E Dois pontos Mais Um Aumento E agora Seguimos com Um Dois Seguidos de Dezesseis pontos Agora vamos para Um aumento Um Dois pontos Mais Um aumento E encerramos com Um Dois Três pontos Agora Iremos Emendar A carreira A A próxima carreira Que é A quatorze Nós iremos Emendar A parte Inferior Do focinho Certo? Então Pegaremos Assim Um ponto Do focinho Da parte De baixo Que seria a boquinha Com uma De cima Traz E fecha Fez um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete As duas Alcinhas Oito Nove Dez Dez E Onze Pontos Então Emendamos A parte De baixo Com a Parte De cima E agora Vamos dar Continuidade Só na Parte De cima Fazendo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Pontos Mais Um Aumento Mais Um Dois Três Pontos Desculpa Mais um ponto E um Aumento Então Assim Depois Dos Seis Pontos Que Fizemos Depois Que Terminamos De colocar Os Onze Pontos Que Emendamos A parte Inferior Então São Seis Pontos Um Aumento Mais Um Ponto Mais Um Aumento Mais Um Ponto E Mais Um Aumento Agora Seguimos Um Ponto Em Cada Ponto Fizemos Dezessete Pontos Chegamos Novamente Agora Para Fazer Um Aumento Um Ponto Mais Um Aumento Mais Um Ponto Um Aumento E Fechamos Com Um Dois Três Pontos Iniciamos A carreira De número Quinze Fazendo Cinco Pontos E Agora Vamos Para Duas Diminuições Uma Aqui Nós vamos Considerar Essa E A próxima Diminuição Ficou bem Na Emenda Dois Pontos Duas Diminuições Seguimos Seguimos Com Um Dois Três Quatro Pontos Agora Agora Faremos Continuaremos Fazendo Cinco Seis Quarenta Quarenta E seis Pontos Então Só Conferindo A carreira De número Quinze Como Fizemos Fizemos Cinco Pontos Duas Diminuições E Continuamos Fazendo Um Ponto Em Cada Ponto Fazendo Quarenta E seis Pontos A carreira De número Dezesseis Fizemos Um Ponto Em Cada Ponto E Encerramos Assim Então A parte Do Focinho E boca Já estamos Colocando Agora A Fulsa Na Cabeça Centralizamos Certinho Na Frente E Vamos Costurar Agora Em Volta Da Base Nós Deixamos Três Três Carreiras Do Final Da Cabeça E Agora Vamos Encher Com Enchimento E Conforme A gente For Costurando A gente Vai Colocando Enchimento Ó Pra Ficar Meio Fofinho Vamos Fazer Agora A União Colocamos A Fulsa Né Agora Perfeitinho E Agora Vamos Colocar Unir O Pescoço A Cabeça Ó Contamos Três Carreiras E Colocamos Com Alfinete Unindo Então Pescoço Tórax Né Ao A Cabeça E Vamos Ó Deixamos Bem Bem Centralizado A parte De Baixo Com A O Final Da Carreira Assim Prendemos O Pescoço A Cabeça Certo Aí Fizemos Um Enchimento Pra Deixar Bem Cheinho Ficando Bem Centralizado E Firme E Agora Vamos Colocar O Resto Do Corpo Também Ó O Fio Coincide Com O Início Do Tórax Né Do Começo Do Tórax E Ó Colocamos O Alfinete Pra Ficar Mais Fácil Centralizamos E Vamos Costurar E Conforme Estamos Costurando Nós Vamos Fazendo O Enchimento No Final Preenchemos Com Mais Fibra Pra Que Fique Bem Firme E Vamos Terminar Agora Colocamos A Primeira Pata Ó O Dedo Mais Ou Menos Da Pata Dianteira Lembrando Que A Gente Tem Que Fazer Pra Que Ela Apoie Que Ela Fica Direcionada Pra Frente Né E Que Dê Uma Sustentação É Esse Espaço Que A Gente Vai Deixar Do Tórax Vai Influenciar Depois Na Hora Da Gente Fazer O Colete Como Já Eu Havia Explicado Nos Outros Vídeos Porque Esse Senhora A gente Vai Ter Que Ficar Medindo Né Sempre Quantos Pontos É Que Nós Teremos Que Deixar De Espaço Entre As Perninhas Ok Então Colocamos As Patas Da Frente As Pernas Né E A De Trás Ó A De Trás Parâmetro Que Podemos Usar É O Seguinte Ó Do Centro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Carreira Onde A gente Vai Fazer Entre As Pernas Traseiras Nós Temos Três Seis Pontos Tá No Menor E É O Seguinte Gente É Sempre Fazemos A O Que É Possível Pra É Pra Acertar E Muitas Vezes Não Dá Certo Eu Desmancho Muitas Vezes Também Mas A Gente Tem Que Sempre Tá Tentando Caprichar Pra Fazer O Máximo Estamos Fazendo O Rabo Do Do Rock Dentro São Três É Digamos Que Três Pelos Né O Rabo Dele Três Pontas E Daí Eu Já 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 Fiz Uma E Agora A gente Tá Fazendo A Do Meio Nessa Do Meio Nós Colocamos Seis Pontos Dentro Do Anel Mágico Né E Agora Faremos Um Ponto Em cada Ponto Na Segunda Carreira Então Vamos Ficar Com Seis Pontos Seis Pontos Mais E Vamos Ver Mais Duas Carreiras Com Seis Pontos Então Essa Do Meio Fica Quatro Carreiras Com Seis Pontos O Terceiro Terceira Ponta Nós Vamos Trabalhar Com Cinco Pontos Só Dentro Do Anel Mágico E A Segunda Carreira Um Ponto Em Cada Ponto A Terceira Carreira Faremos Um Aumento Na Primeira No Primeiro Ponto E Seguimos Com Mais Quatro Pontos Esse Outro Aqui É Idêntico Tá Então Eu Costumo Fazer Assim Pra A Gente Não Precisar Romper Deixando Um Desse Por Último Pra A Gente Não Precisar Romper O Fio Certo Então Agora A Gente Vai Fazer União Veja Bem Todos Eles Têm Seis Pontos Então Agora Nós Nós Vamos Emendar Trabalhando Da Seguinte Maneira Um Dois Três Pontos Pega O Outro Certo E Aqui Nós Vamos Trabalhar Os Seis Pontos Certo Da Volta Um Dois Três Quatro Cinco E Seis Pontos Já Estamos Lá Do Outro Lado Vamos Fazer Os Três Pontos Do Meio Agora Um Dois E Três Fica 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 muito Fio Solto Mas Já A gente Consegue Empurrar E Ter Um Trabalho Mais Linho E Aqui A gente Vai Contornar Esse Lá Esse Dedo Também Porque Esse Ficou A gente Já Fazer Os Seis Desse Lado Né Dois Três Quatro Cinco E Seis Ficou Assim Eu tiro O marcador Porque aqui Que nós Vamos Marcar Agora A carreira E Daí É Assim Diminuo Um Pouco Esses Fios E Eu Gosto Da Da Pinça Qual Que é O tipo De Pinça Pra Empurrar Os Fios Para Dentro Do Dedinho Do Dedinho Não Das Pontas Pra Não Aparecer Tá Tá Parecendo Mais Dedinho Mesmo Né Mas É Assim Esse Rapo Dele Tá Vamos Agora Fazer Essa Carreira Um Ponto Em Cada Ponto Tá Então São Três Vezes Seis Pontos Vai Dar Dezoito Pontos Tá Agora Vamos Pra Contamos Contamos Segunda 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 Carreira Porque Da União Né Então Vamos Lá Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Pontos Uma Diminuição Mais Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Pontos Uma Diminuição E Um Ponto A Quarta Carreira Faremos Um Ponto Em Cada Ponto Dos Dezesseis Que Temos A Quinta Carreira Faremos Mais Duas Diminuições Então De dezesseis Vai Passar Pra Quatorze Então Três Quatro Cinco Cinco Pontos Uma Diminuição Mais Um Dois Três Quatro Cinco Seis Pontos Mais Uma Diminuição Passamos Mais Um Ponto Desculpa Só que Esse A gente Não Fecha Porque Agora Vamos Pra Cor Azul Azul Não Cinza Sei lá Que Cor Que É Essa Mas A Cor Do Cor Poder Passamos Então Pra Outra Cor E Agora Vamos Pra Uma Carreira Fazendo Um Ponto Em Cada Ponto Dos Quatorze Que Temos Agora Vamos Pra Terceira Carreira Fizemos Mais Uma Duas Carreiras Em Na Cor Do Corpo Agora Vamos Fazer Dois Três Quatro Pontos Uma Diminuição Mais Um Dois Três Quatro Cinco E Uma Diminuição E Terminamos Com Um Ponto Dessa Carreira Daí Agora Vamos Seguir Fazendo Um Ponto Em Cada Ponto Na Carreira Número Doze Fizemos Cinco Pontos E Vamos Para Uma Diminuição E Fechamos Com Um Ponto Em Cada Ponto Daí Ficamos Com Onze Pontos A Carreira Treze Quatorze Quinze Dezesseis Fizemos Um Ponto Em Cada Ponto Enchemos Um Ponto Aqui Não Não Vamos Colocar Fibra Aqui Dentro Só Daqui Para Baixo Certo E Agora Vamos Prender Na Lateral Vai Tem Que Ficar Bem Bem Na Curvinha Para Que Ele Não Fique Aqui Vai Dar Três Cinco Carreiras Do Início Ok É É É um Rabo Meio Estranho Né Mas É O Que Eu Consegui Pegar Se Você Tiver Alguma Outra Ideia Para Fazer É Uma Vontade 10 Tá 2 2 2 2 2 3 Tiver Há 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti